Eu nasci no valentejo, terra de gente modesta Depois do trabalho eu quero acabar o dia em festa Eu lembro o Alentejo, nos meus tempos de criança Pois nos seus olhos eu vejo o povo cheio de esperança Alentejo, Alentejo, como tu não há igual Alentejo, o teu povo é o maior de Portugal Alentejo, Alentejo, como tu não há igual Alentejo, o teu povo é o maior de Portugal O povo Alentejano é o mais trabalhador Pois trabalha todo ano, há chuva e há o calor A essa terra tão linda eu lhe faço esta canção Pois a minha voz só diz o que vai no coração Alentejo, Alentejo, como tu não há igual Alentejo, o teu povo é o maior de Portugal Alentejo, Alentejo, como tu não há igual Alentejo, o teu povo é o maior de Portugal Alentejo, o teu povo é o maior de Portugal Mesmo agora aqui chegou O mal desde pau e manta Deixai-o entrar em casa Deixai-o entrar em casa Lá na rua ninguém canta Mesmo agora aqui chegou O mal desde pau e manta Fui guardar um preencheal Na roda do Guadiana Matei um pato real Com uma espingarda de cana Foi guardar um preencheal À roda do Guadiana Eu fui guardar um preencheal Cortando anilhas à lua Ando a procura e não acho Cara linda igual à tua Ando a procura e não acho Cara linda igual à tua E eu fui guardar um preencheal Abaixo Cortando anilhas à lua A baleia da minha terra Olhei para trás chorando Além de tejo quem me dera E estar de novo voltando Além de tejo quem me dera E estar de novo voltando As ruas da minha aldeia Vão todas parar à ponte Por causa das raparigas Muito calçado se rompe Por causa das raparigas Muito calçado se rompe Ao alto de Vila Luís Cabeceiras da cidade Menina não olhe para mim Que eu não lhe tenho amizade Menina não olhe para mim Que eu não lhe tenho amizade Ao alto no lugar Ao alto Ao alto é que tens as nozes Mais alto tenho eu andado Para ouvir as tuas vozes Mais alto tenho eu andado Para ouvir as tuas vozes A baleia da minha terra Olhei para trás chorando Além de tejo quem me dera E estar de novo voltando Além de tejo quem me dera E estar de novo voltando As ruas da minha aldeia Vão todas parar à ponte Por causa das raparigas Muito calçado se rompe Por causa das raparigas Muito calçado se rompe O que levas na garrafinha O que levas que tão bem cheira Saudades do meu amor Que embarca segunda-feira Que embarca segunda-feira Segunda-feira à tardinha O que levas que tão bem cheira E o que levas na garrafinha O que levas que tão bem cheira E o que levas na garrafinha Tenho pena, amor, tenho pena Tenho pena, amor, tenho dó Tenho pena de não ir à ponte Num carro de uma roda só Num carro de uma roda só Num carro de uma roda fina Tenho pena, amor, tenho pena E a pena não é só minha Tenho pena, amor, tenho pena E a pena não é só minha O que levas na garrafinha O que levas que tão bem cheira Saudades do meu amor Que embarca segunda-feira Saudades do meu amor Que embarca segunda-feira Chorai olhos, chorai olhos O chorar não é desprezo Também a Virgem chorou Quando vi o seu filho preso Lá nos campos cantavam os grilos Os galos no seu poleiro Lá nos campos cantavam os grilos Seu amor primeiro Seu amor primeiro Seu rico amorzinho Lá nos campos cantavam os grilos Junto ao buraquinho Junto ao buraquinho Vou cantar uma cantiga E não canto senão esta O pouco parece bem Tudo o que é demais não presta Os campos cantavam os grilos Os galos no seu poleiro Lá nos campos cantavam os grilos O seu amor primeiro O seu amor primeiro Pelo seu rico amorzinho Lá nos campos cantavam os grilos Junto ao buraquinho Lá nos campos cantavam os grilos Lá nos campos cantavam os grilos Lá nos campos cantavam os grilos O seu amor primeiro O seu amor primeiro Pelo seu rico amorzinho Lá nos campos cantavam os grilos Por favor, se a supportou Amor― Mino Mino Lá nos campos cantavam os grilos Temos Сергiona Mino Mino Minoa Mino Minion Beija-pi és baleizão, serpa trindade e ferreira Oh mina de São Domingos, povo amor a virigueira Beija-pi és baleizão, serpa trindade e ferreira Beija-pi és baleizão, serpa trindade e ferreira Oh mina de São Domingos, povo amor a virigueira Cuba e vila de Frades, ourique terra de história Cuba e vila de Frades, ourique terra de história Cuba e vila de Frades, ourique terra de história Cuba e vila de Frades, ourique terra de história Vila nova de São Domingos, ourique terra de história Figueira dos Cavaleiros, peru guarda e ao fundão Figueira dos Cavaleiros, peru guarda e ao fundão Albernoa e Entradas, Canhestros e Conceição Figueira dos Cavaleiros, peru guarda e ao fundão Figueira dos Cavaleiros, peru guarda e ao fundão Albernoa e Entradas, Canhestros e Conceição Ai que saudades eu tenho Dos meus tempos de criança Ai que saudades eu tenho Dos meus tempos de criança Levava a vida a brincar Tinha uma louca esperança Levava a vida a brincar Tinha uma louca esperança Levava a vida a brincar Tinha uma louca esperança Ai que saudades eu tenho Dos meus tempos de criança Tinha alegria Tinha alegria nos olhos Tinha sorrisos na boca Tinha alegria nos olhos Tinha sorrisos na boca Tinha um peão para brincar Tinha uma cabeça louca Tinha uma cabeça louca Tinha um peão para brincar Tinha uma cabeça louca Tinha um peão para brincar Tinha uma cabeça louca Tinha alegria nos olhos Tinha sorrisos na boca Tinha uma cabeça louca 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 A sorda dá-lhe coelho, tudo canta a minha gente E as modas soam também, o alto e baixo alentejo Canta melhor que ninguém Vamos lá cantar a saia, as saias do alentejo Por entre trigais e paia, a sorda dá-lhe coelho Tudo canta a minha gente E as modas soam também, o alto e baixo alentejo E as modas soam também, o alto e baixo alentejo